Notícias agora de Piuí, atenção você que é produtor de queijo aqui da nossa cidade. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o segundo concurso municipal de queijos de Piuí. As inscrições vão de hoje até o dia 15 de maio, já o concurso será no dia 18 de maio. Acompanhe mais informações com o repórter João Vítor Emanuel. Os amantes de queijo terão a oportunidade de celebrar e degustar alguns dos melhores queijos produzidos na região durante o segundo concurso de queijos de Piuí. O evento, que se tornou uma tradição local, promete destacar a qualidade e diversidade dos queijos produzidos no município. As inscrições para o concurso estão oficialmente abertas a partir de hoje, 17 de abril, e permanecerão disponíveis até 15 de maio. Os interessados em participar podem se dirigir ao escritório da Emater, localizado na rua Arthur Rodrigues da Costa, número 32, onde serão recebidos das 8 horas da manhã às 16h30 para realizar suas inscrições. Neste ano, são cinco modalidades distintas. Parmesão, queijo Minas Padrão, queijo Minas Artesanal Casca Florida, queijo Minas Artesanal Casca Lavada e provolone fresco defumado. As modalidades parmesão e provolone fresco defumado são uma novidade deste ano. O evento em si está agendado para o dia 18 de maio e será realizado no Espaço Berrantão do Parque de Exposições Tonico Gabriel. Além da competição de queijos, haverá uma variedade de atividades. Estante de vendas de queijos que estarão presentes, oferecendo aos visitantes a oportunidade de adquirir queijos premiados e outros produtos lácteos frescos. Praça de alimentação, além disso, uma feira da agricultura familiar. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Piuí, através da Secretaria de Cultura e Turismo, com organização da Emater MG e apoio do Consórcio Intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande, Sicanastra.